Em março tem o Dia Internacional da Mulher, mas pra que ter um dia quando se pode ter um mês inteiro? Dia 7 o Super Minas Capi vai sortear pra elas... E pra eles... Uma maravilhosa Chevrolet Tracker no quinto prêmio! Tem 5 mil, Honda Pop... Mobi, pela primeira vez, um Voyage no quarto prêmio! 40 prêmios de mil reais pra você gastar do jeito que quiser! É prêmio pra mulher nenhum ou botar defeito! E eles também não! Tem 5 mil, tem Honda Pop, tem Mobi, tem Voyage, uma Tracker! Vem com a gente realizar os seus sonhos! Vem com a gente realizar os seus sonhos!